Catarina Porque tu estás sempre a brincar com meu grande amor Catarina Amar a mim, só a mim, porque só amo a ti, só a ti Catarina Eu só quero fazer de feliz o meu doce amor Só teus beijos são só pra mim, os meus beijos são só pra ti Sim, 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 só pra ti Catarina 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 Porque tu estás sempre a brincar com meu grande amor Catarina Amar a mim, só a mim, porque só amo a ti, só a ti Catarina Eu só quero fazer de feliz o meu doce amor Só teus beijos são só pra mim, os meus beijos são só pra ti Sim, 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 só pra ti Catarina Só teus beijos são só pra mim, os meus beijos são só pra ti Sim, 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 só pra ti Catarina Não é só pra mim, é só pra mim, é só pra mim e eu... Ah, 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 ah Tchau, tchau.